de tal forma que vamos levar isso para o diocese vamos entregar o resultado da nossa reflexão aqui para o bispo e o bispo vai esperamos levar todas as palavras que estuda o diocese nossas propostas como seres na nossa caminhada na igreja nós temos hoje a festa da ascensão do Senhor a festa da ascensão é uma realidade de Deus que antes existia antes que o evangelho já existia depois, há dois mil anos Deus quis assumir uma dinâmica de se tornar homem Jesus se encarnou então a divindade deixa não de ser divina mas deixa em sua condição e assume a nossa humanidade e agora o Cristo Jesus Deus encarnado que morreu e recitou ele volta para o seio do Pai e leva a humanidade junto dele então nós já estamos no seio do Pai essa é a realidade a segunda leitura fala de que nós somos membros do corpo de Cristo Cristo às vezes nós igreja somos membros igreja que não são batizados mas toda a humanidade tem uma dimensão muito mais ampla a igreja do que simplesmente os batizados toda a humanidade é assumida por Cristo como seus membros então é bom pensar nisso a humanidade toda foi retinida pela morte e ressurreição de Cristo e sobretudo sua fidelidade e toda a humanidade do cólpus como diz também a carta dos efésios tudo vai ser entregue já foi entregue nas mãos do Cordeiro do Cristo Jesus a séries deve ser uma resposta de missão na realidade que a primeira leitura representa não é para ficar olhando só para cima né para o alto mas é para poder voltar e ficar aqui porque a missão se dá aqui a missão não dá na eternidade no céu a missão se dá na terra certo ou errado então dois homens vestidos de branco olha para os homens e fala oh mas na galera porque estão olhando para cima para o céu para o alto então nosso lugar é aqui com a realidade que nós vivemos e cada um se for falar da sua realidade não sai daqui hoje e se a humanidade for falar então nem se fala então pensemos bem a submissão é aqui e no evangelho é apresentado isso Jesus mesmo tendo ali alguns apóstolos que duvidaram entrega para eles e para a igreja toda a missão de fazer discípulos fazer discípulos em primeiro lugar batizar e anunciar a boa nova então a missão é fruto e discipulado e devemos como igreja encarnada estarmos preocupados com a realidade que vivemos daí o profetismo mesmo que custasse a nossa vida nosso sangue não sei se estamos preparados para isso se somos capazes de dar a vida pela causa do reino definitivamente se fosse preciso hoje falar se você prefere morrer morrer ou renunciar a sua fé o que que falaremos será esses dias nós celebramos festas que são justino justino um leigo que mate que escreveu muitas coisas de sua fé e morreu pela fé um leigo em 153 se não me engano muito tempo atrás então nessa água de Padre é de Bisto e de Freira mas o leigo também será que nós estamos preparados mas não é para a gente dar a vida simplesmente enralando sangue porque não queremos isso é a gente promover enralamento de sangue não é isso mas o martírio é o ser testemunha viva do Senhor então o profetismo é o testemunho vivo que damos do Rei para que o discipulado e a missão traga um fruto pela graça de Deus e pelo nosso trabalho também pare e pense um pouquinho como que está a sua disposição pela causa do reino do Rei